Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo aqui no nosso canal Ivone Duque. Hoje eu vou falar dos primeiros dias com a Isadora. Ela está quase fazendo um mês, então eu vou falar para vocês tudo que eu passei durante esses dias, os medos, os erros, os acertos, enfim. E olha só a minha cara lavada, que eu tenho que aproveitar que ela deu um cochilinho, está aqui do meu lado, está acordando, para gravar esse vídeo. Por isso que eu estou desse jeito, inclusive estou de pijama, mas o que importa é o vídeo, que vai ficar super legal, então bora acompanhar o vídeo. Bom, foi eu começar a falar, a gravar o vídeo e ela acordou. Me parece que fez um cocô, fala oi pessoal, eu estou de roupinha azul, de menino. Quer mamar? Então, gente, bora para o vídeo. Vou parar para mamar. E é assim, ui. O que as pessoas mais falam quando você está grávida, né? É, ai, dorme bastante. Que depois que nasce, você não dorme mais. Cheguei mais perto. Então, fala, né, que sobre dormir e dorme, que depois você não vai dormir mais. E também muitos falam da amamentação, que dói muito o peito, enfim. Mas, olha, em relação ao sono, beleza. Ela acorda bastante de madrugada, acorda. Mas, gente, isso não é nada perto do que eu já passei. É, o primeiro susto que ela deu foi no hospital, que ela não estava mamando direito. Então, ela não fazia xixi. Aí, a médica demorou para dar alta. Por quê? Porque ela teve que fazer exames para ver se ela tinha algum problema no rim. Então, já foi o primeiro susto. Ela passava o dia inteiro dormindo. Teve um dia que eu e o Leandro ficamos quase uma hora tentando acordar. Ela não acordava. Ela molinha assim, ó. E deu um desespero na gente, achando que ela estava morrendo. Então, ela foi assim, ó. A gente mexia e ela assim. Então, a amamentação é difícil? É difícil. Passar sono é difícil, sim. Mas, tem coisas piores que as pessoas esquecem de falar. Que é, por exemplo, em relação ao golfo. Você não sabe se é refluxo, o golfo, enfim. Ela começou a golfar duas vezes, gente. O golfo saiu pelo nariz, gente. E ela ficou assim, ó. Aí, eu pus minha boca no nariz dela e chupei. Nossa, esse dia foi assim horrível. O banho também é difícil. Porque ela é muito pequenininha, magrinha, molinha, sabe? Você fica sem saber se vai quebrar o braço dela. Se vai machucar a coluna. Outra parte muito difícil pra nós aqui, que a gente sofreu bastante, foi o umbigo. O umbigo dela não foi fácil. Acho que ele caiu com 14 dias. Eu vou deixar aqui, se eu não lembro bem. Mas, o que que aconteceu? Ele sangrou. Ele demorou a secar. Todo dia, quando a gente olhar, tava saindo um pouco de sangue, secreção. E aquilo ia me dando uma aflição. Porque ele não ficava sequinho. Outra coisa também. Quando ele caiu, ficou um pitoquinho. Eu vou deixar as ceninhas passando. Aí, eu tive que ir no posto pra ver com a pediatra o que que tinha acontecido. E ela falou que era granulama. Granulamas. Granulomas. Sei lá. E passou uma pomada. A gente tá usando. Continua com álcool 70. E ainda não tá 100% bom. A consulta dela é dia 16 de maio. Aí, eu vou mostrar de novo. Então, assim. Se não ficar bom, ela vai passar outra pomada. Se não ficar bom, pode ser que faça uma pequena cirurgiazinha pra tirar esse pedacinho. Enfim. Aí, as pessoas focam só nisso, que não vai dormir. Não em essas outras coisinhas. Sabe? A Isadora, ela é escandalosa. Ela fica desesperada pra mamar. Ela fica assim. Aí, falta o ar. E engasga. O que mais? Ela tá com o nariz estupido. Então, pra mamar, ela tem dificuldade. Ela fica sufocando. Eu não consegui colocar ela pra dormir no beijo nenhum dia. Eu só ponho aqui um pouquinho, assim. Durante o dia e fico olhando. Ela tá ficando careca, ó. Tá caindo o cabelo, gente. Gente. Mamãe. Aí, mama um pouquinho. Dorme. É... Não é aquela mamada que ela dá, que ela fica satisfeita. Não. Daqui a pouco ela acorda e quer mamar de novo. Aí, passa um tempão e ela não fica satisfeita. Aí, ela chora, chora. Aí, eu dou a fórmula. Aí, é que ela fica mais satisfeita. Por isso que eu não tirei a fórmula. Eu não queria dar a fórmula. Eu queria só no peito. Mas, infelizmente, ainda não se satisfaz. Por conta disso. Que ela dorme. Então, ela não mama direito. Meu peito não machucou. Nos primeiros dias, inchou. Ficava dolorido. Mas, não chegou a machucar o bico. Nada. O que mais que eu vou falar pra vocês? Então, assim. É uma fase muito gostosa. Mas, ao mesmo tempo, difícil. Você quer que passe logo. Por quê? Porque você tem medo. Né? Ela não teve cólica até agora. Tá com 25 dias. E... De vida, né? E... 25 ou 26. Depois eu deixo aqui. Você fica perdida no tempo. Eu fico presa aqui dentro. Né? E fora tudo isso, gente. Eu passei pela cesárea. Então, eu ia ter as preocupações. Com a recuperação da cesárea. Enfim. Aí, como eu tava falando. Eu não consigo deixar ela no berço. Por quê? As duas vezes que ela sufocou. Que saiu leite pelo nariz. Foi deitada aqui na cama. De madrugada. Se ela estivesse no berço. Eu não teria visto. Né? Ela poderia morrer. Então, assim. Isso me deixa uma agoniada. Então, eu deixo ela pertinho de mim. Tomo todo cuidado. Porque na cama é perigoso você dormir. Tá balançando, gente. Vou ficar aqui no negócio. Pra não sufocar o bebê. Mas ela fica no cantinho da parede. Eu do lado. E o Leandro na ponta. Porque eu não mexo, gente. A posição que eu deito. Eu fico. Então, não tem perigo. Se fosse perto do Leandro, não. Que ele vira, ele mexe. Aí, eu vou ver agora. Quando ela fizer um mês. Se eu já consigo. Mais ou menos deixar ela no berço. Eu me arrependi muito. De não ter comprado aquele berço. Que fica do lado da cama. Pra deixar ela pertinho. Eu tentei pôr no carrinho. Só que a minha cama é muito alta. Então, o carrinho fica baixo. Agora que eu já tirei os pontos. Que eu tô me recuperando. Acho que eu vou continuar. Vou pôr ela no carrinho. Assim. E ficar do meu lado. Então, é isso, gente. Você que tá grávida. Ou que pretende ter um filho. Não foque só no sono. Que você não vai dormir. Não. Não é só isso, não, gente. É. Tem coisas piores. Eu acredito, sim. Que passar uma noite de sono. E ver seu filho sufocado. Com o leite. Engasgado com o leite. É melhor você passar a noite inteira. Sem dormir. Do que ver. É um desespero. E, assim. Não parou. Parou de sair pelo nariz. Já não saiu. Foi só essas duas vezes. Mas, quando a gente tá dando leite. Ela sempre engasga um pouquinho com a mamadeira. Porque ela vai muito desesperada. No peito. Ela fica sufocada por causa do nariz. Então, assim. Tudo isso é. Me dá dor de cabeça. Sabe. Eu fico nervosa. É. Tô balançando, né. Outra coisa. Que a gente. Outro susto. Que passamos. Essa semana. Ligaram lá. Do laboratório. Falando que o teste do pezinho dela. Deu alteração. Então, assim. Já foi. Mais uma dor de cabeça. Na minha vida. Mas, graças a Deus. A gente refez o exame. Deu tudo certo. Né, amor? Primeira semana. Ela assou um pouquinho. Aí, eu comprei a anistatina. Coloquei. Ficou boa. Então, assim. É. Só. É um pacote. De. Probleminhas. Assim. Então, assim. É. Você tem que estar preparada. Por isso que muitas mães. Entram em depressão. Muitas se sentem incapazes. Eu não me sinto incapaz. Mas, eu me sinto assustada. Porque. E agora. Nessa situação que a gente está. Nessa pandemia. Você não tem. Às vezes as consultas são desmarcadas. Aí, você fica desesperada. Você vai comer. E agora. Se ela passar mal. Para onde eu vou. Tudo isso. E a minha irmã. Que mora aqui. Né. Que a gente mora junto. Ela é mais desesperada do que eu. Porque quando ela. A filha dela era bebê. Aí, ela também quase morreu. Ela engasgou. E aí, ela fica. Desesperada. Então, se eu passo qualquer coisa. Eu não conto para ela. Porque ela me deixa mais desesperada ainda. Aí, eu vou me virando aqui. Sozinha. Ou com o Leandro, né. Então, é isso. É. Os primeiros dias. Claro que. Quando ela fizer o mês. Vai continuar. Tendo. Ainda vai vir. É. Vão vir as vacinas. Né. Tudo isso. Cada fase. Tem uma coisinha. Mas. Eu acho que. Nessa fase. Assim. De recém-nascida. É a pior. Porque eles são muito frágeis. Muito. É muito pequenininha. Mamãe. Então. Ela quer chorar. Porque não dá para pegar a carinha dela. Fazendo carinha de choro. Então. Tudo. Tudo você tem medo. Porque ela quer dormir. A mamãe está falando. Fazendo barulho. Incomodando o meu sono. Mãe. Deixa eu dormir. Então. Assim. Você. E você não tem tempo. Para você. Né. Eu não fiz mais unha. Não cuido do cabelo. Por quê? Porque ela está. Nessa fase de amamentação. Então. Como ela mama pouco. Toda hora ela quer mamar. O que mais? Eu sempre fico perdida. Quando eu vou falar as coisas. Mas é isso. Esses primeiros. 20 dias. Digamos assim. Foi. Um susto. Atrás do outro. Tá. Então. Se você. Está grávida. Se prepare. Tá bom. É. Espero que esse vídeo. Tenha ajudado você. Foi. Meio doido. Assim. Mas é o que eu passei. É o que eu estou passando. É um susto. Atrás do outro. Então. Assim. Depois eu vou fazer um vídeo. Falando do que eu acertei. O que eu errei. No enxoval. O que está me fazendo falta. E você que. Fala assim. Ah não. Meu filho vai dormir no bê. Você não vai dormir na cama. Eu também falava isso. Só que eu pensava que eu ia ter. Normal. Não. Parte cesárea. Né. Eu queria ter normal. Aí o normal sim. Se ela engasgasse. Eu pulava da cama e pegava. Agora cesárea não dá gente. Então por isso que ela fica comigo. Tá pertinho. Porque o Leandro tem um sono pesado. E eu fico. Do ladinho. Agora que eu estou dormindo mais um pouco. Porque tantas noites sem dormir. Aí ele fica mais preocupado. Ele consegue ver. Ontem mesmo. Ele acordou. Ela estava gofando. Aí ele falou. Aí eu acordei assim. Aí eu limpei. Ela estava gofando. Então é isso. Invadindo o vídeo aqui. Para dizer para vocês. Que eu esqueci de falar aqui. Recém-nascido. A gente dorme muito. Muita gente falava. Ai. Você vai ver. Ele só chora. Não dorme. Dorme sim. Aí essa dona dorme o dia inteiro. Ela está dormindo ali. Porque a noite ela acorda mais. Né. Então assim. Eu tenho que estar acordando ela. De três em três horas. Para mamar. Durante o dia. Que o pediatra falou. Tem que acordar. Não pode ficar muito tempo sem mamar. Então eu acordo. Eu vou olhando. Já estava perto de três horas. Da mamada. Se ela não acordar. Eu acordo. Tá bom? Então é assim. Você que vai ser mamãe. Se tiver dormindo. Aí não fica falando assim. Ah. Eu vou aproveitar. Que está dormindo. Vou fazer minhas coisas. Vou arrumar a casa. Não. Tem que acordar para mamar. Senão vai perder peso. Tá bom? Então é isso aí. Depois se eu fizer um vídeo. Sobre a mamamentação. A gente conversa mais sobre isso. Isso. Eu vou deixar as cenas passando. Eu não gravei assim. Ah. Dia após dia. Não. É nos momentos que eu ia gravando. Eu vou deixar para vocês. Para vocês verem. Né. Vou gravar. Vou pôr. O momento dela. Mamando. Vocês veem como ela é agoniada. Ela me deixa desesperada. Então você não tem a prática da mamamentação. Porque tem que ter a pega direito. Ela não pega muito direito. Ela pega no bico. Só que não machucou. Então assim. Tem mães. Que quando não consegue. A criança faz a pega direito. Que pega a auréola toda. Machuca o peito. Né. A minha não machuca. Ela chupa. Às vezes ela pega bem. Bem. Às vezes ela pega só o bico. E quando eu tento tirar da boca dela. Ela segura. E isso dói. Você não está entendendo. Como dói. Mas não está machucado o meu peito. Mas tudo isso. Você tem que treinar. E é assim. Eu fiz o curso. Lá. Eles ensinaram. Como que é a mamamentação. Mas gente. Na prática. É totalmente diferente. É igual você faz na faculdade. Tudo maravilha. Você aprende. Mas quando você vai. Praticar. É bem diferente. E aqui. É a mesma coisa. A mamamentação. Você estuda. Você lê. Você faz isso. Mas na hora. Que você vai dar o peito. Não é simples. Sabe. Eu achava que era uma coisa automática. Pois o bebê. Pegou e pronto. Não. Não é. Tem que ter todo um jeito. Até agora. Eu não tive jeito com essa almofada da mamamentação. Eu coloco de um lado. Coloco do outro. Me incomoda. E assim vai. Mas eu estou percebendo o que? Que ela está crescendo. E já está encaixando melhor. Mas quando ela é pequenininha. É tudo molinho. Né amor. Então é isso. Então vamos acompanhar. Aí os dias que eu consegui filmar. Não está em ordem. É aleatório. Mas só para você ver como que é. Banho. Então deixa eu parar de falar. Senão vai ficar muito longo o vídeo. Tá bom? Um super beijo. Não esquece de dar o joinha. Se inscrever no canal. Compartilhar esse vídeo. Fala para sua amiga se inscrever aqui. Tá bom? Então para eu poder ver o meu canal crescer. Chegar a dois mil inscritos. E é isso aí. Que Deus abençoe você. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Olá pessoal. Que ela vem agora para o quarto. Minha noite e meia. É da hora que ela nasceu. Ela não tinha vindo ainda. Ela tinha nascido. Era meio dia e cinco mais ou menos. Meio dia. É e eu fiquei no pós-parto. Não podia vir para o quarto. E agora que ela está vindo ficar um pouquinho com a gente. Ela está colhendo bastante exame. E essa roupinha do hospital. Não é de mamãe não. Está de lacinho. Olha lá. Ela ganhou lá no berçário. Ela ganhou um lacinho no berçário já. Parece ser boazinha. A gente não deu de mamãe não. Papai está babando muito aqui. Se ela chorar eu vou pôr no pique. Eu não sei não. Ninguém me se morre ainda. Fala tchau. Fala tchau pessoal. Esse leite aí é o que vem da maternidade, né? Do berçário. É a pitamil. É a fórmula. A pitamil. E como está vindo só o colosso é pouquinho. Aí ela dá um leite para complementar. Não está muito afim não. Olha quem chegou em casa. Estou dando sombra. Olha a carinha dela. Mamãe. Fala oi. Agora vou dar de mamar. Vou tentar. Vou tentar. Hoje é quinta-feira, né? Isso. A gente teve alta na quarta. Foi? A gente teve alta na verdade na quarta. Mas por conta da bonitona aqui. que não quer mamar. A gente ficou até hoje. Ela estava em observação. Como ela não estava mamando. Ela não fazia xixi direito. Aí agora. Fez os exames. Deu tudo ok. Aí a médica liberou. Agora vamos para a minha luta. Que é fazer ela mamar. Mas eu já comprei o a pitamil. Para ir auxiliando também. Bora, Zatara? Tia. Está prestando atenção. Momento raro. Vai fazer xixi, hein? Focou, xixi. Só quer dormir. Acordada, milagre. Titia. Titia. Oi? O Leandro está já nos treinos agora de manhã. Estágio probatório. É. Está cocô? Tem muita coisa não. Tem um pouquinho? Tem xixi? Tem. Tem. Vem, deixa eu ver. Está um pouco amarelado. O que? O cocô? Não é que já está saindo cocô. Não fez? Depois. Depois a gente está mais amarelado. Aí só vai usar um lencinho só. É que nem isso gelado, papai. Ô, papai. Esses lencinhos não contêm álcool não, né? Espero que não. É para recém-nascido. Aí limpou. Aí você põe a fralda embaixo já para limpar o umbigo. Vai. Calma. Eu vou apagar, tá? Eita, mijou. Aí, está vendo? Agora molhou o macacão. Não molhou, não. Calma. Conta, mamãe. Calma. Mijou. Peraí. Vou te ajudar. Vou poupar. Deu pausa sozinha. Sei lá, para estar... A próxima troca, eu filmo direitinho. Eu não vou trocar também. Vou pegar mais. Tenho que ir trocando para a criança. Está só olhando, não. Vou pegar para a fralda. que bom que ela fez uma xixijada. Queria aturar uma perna de cada. Calma. Nossa, esse daqui ele não tem saída, né? Não, é o pé fechado. Calma, mamãe. Me socorre, mamãe. Socorre nada. Ela tem que cooperar com o pai dela. A primeira vez que eu estou trocando a fralda dela, ela deveria cooperar comigo um pouco. Eu também me atrapalho quando eu troco. E ainda mais essas roupas grandes. Tudo folgada. Não. Mais tarde eu vou pegar uma calça bem pequena. Não, papai. Estou com fome. Quero mamar. Próximo, quando você tiver mais treinada, você troca lá no trocador, que aí é muito ruim para a sua coluna. Pronto, agora põe o macacão. Ah, o que você está chorando? Ah, esqueci. Ah, esqueci de falar que o bode é por baixo da calça, mas deixa. Não, mas pode ficar assim também. O pai está botando aqui. Era para ter colocado o bode por dentro da calça, mas tá bom. Para quem está... Está parecendo aquelas mulheres que vão para a roça. Para quem está fazendo a primeira troca, está bom. A próxima o papai já vai corrigindo esses detalhes. Está bom, meu amor? Vamos colocar outra pernoca aqui, ó. Isso. Oi. Vai, Zadana. Estamos aqui na luta. Ah, não tem. Coloca a perninha. Você deveria cooperar mais com o seu pai, na primeira troca. Ela não tinha feito de chinar pra daí, o Leandro todo. Ela, pá, me viu tudo ali. Que lindo. Sim, mamãe. Senhora. Está bem o seu choro. Olha. Não gosta muito desse trocador não. Ela é frio por causa do plástico. É, mas você viu, né? Que se não tivesse o plástico, já era. E ela fez cocô e xixi. Ela tem que levar pra lá. E cocô tem que ficar de molho. Pronto. Não precisa fechar tudo, não. Agora o papai vai aprender a dar o leite. Olha lá, viu? Então, velho. Pronto, vou dar pálido. Vai, meu amor. Ela já amou no peito, agora vai tomar um pouquinho de fórmula pra complementar. É a fórmula que o papai fez. Com muito carinho e amor. Gente. Eu achava que eu era delicado porque eu sou confeiteiro, mas... Ela não está tomando. Põe dentro da boca dela. Pode pôr. Calma. Aqui tem que ter mais que delicadeza, né? Minha mão é pesada. Mamou tudo. Agora vai arrotar. O papai vai ficar esperando pra ela arrotar. Já adora. Eis, adora. Só um pouquinho de sol porque está ventando muito. Bem pouquinho. Amanhã toma mais. Nem vou tirar a roupa dela porque o vento está grande. Pronto, vamos entrar. Ei, bebê. Quem está dando banho? Quem é? Meu papai. Hoje o meu papai está dando banho mesmo. Vou esfriar a mão cabecinha. Ela olhando, ó. Está com a mão no ouvido? É dentro. Não, é fechando. Não, é fechando o ouvido. Pronto, tá bom. Seca o cabelo, meu amor. Eita, amor de Deus. É, a linha quentinha é boa, né? Aqui dá sombra. Ó, gente, a preguiçinha para acordar. Eita, está passando o jornal ali. Isadora, filha, acorda. Vamos mamar. Vamos mamar, vamos? Vamos mamar. Vamos mamar? Isadora, todo dia é isso, minha gente. Eu tenho que acordar ela para mamar. Isso, procura o peito da mamãe, procura. Por isso que ela está tomando fórmula, porque ela é muito preguiçosa para chupar o bico do peito. O bico não, né? Sugar o leite do peito. Aí, para não desinsatar, ela tem que tomar fórmula. Ela é bem vermelha. Ei, vai ficar moreninha, vai? Vai, mamãe. É minha luta diária para acordar essa menina. Ó, essa quantidade de cocô que ela está fazendo, que já é o cocô, né? Eu me come, eu nem filmei para vocês, que é aquele verde que sai. E o xixi, está vendo? Aí, ela faz várias vezes por dia. Cada mamada, ela faz um pouquinho, ó. Aí, haja fralda, entendeu? Por isso que gasta muita fralda no comecinho. Eu não posso deixar ela com esse pouquinho para não assar. E ela já está vermelhinha, de tanto que ela faz cocô. Oi, Zadora. Você virou uma coelhinha? Olha a minha primeira Páscoa. Ei. Olha, ela ganhou esse ovo do papai. Que dá dó de comer de tão lindo. E essa roupinha aqui eu tive que improvisar. Porque a que eu comprei para ela ficou grande. Mostra a sua meinha de coelho. Olha. Ah, o papai está passando óleo. Ela fica quietinha com o Leandro comigo. Ela grita tanto. Olha a amarela para mim. Olha lá. Apaixonada pelo pai. Está só de bora esse pai. Ela está com o meu papai. Olha como que ela olha para mim. Ela fica me observando. Ela olha assim, tipo, observando ela. Olha. E você que é agressor que está me assistindo também. E está aí pedindo que não é com você. E que muito óbvio que a gente sem demônio está assistindo hoje. E aí pedindo que a gente sem demônio está assistindo hoje. Ficou melhor para limpar agora, pelo menos. Mostra o que caiu. Caiu isso, mas ficou essa ponta. E aí, minha dona? A fralda que eu tirei dela, ó. Bem recheada. Aí, quando eu fui colocar essa, ó. A limpinha, ela fez mais. Então, por isso que gastou bastante fralda. A cada troca, eu faço assim, molho o algodão no óculos 70 e vai limpando. Ah, ela não deixa. Ele sangrou. Teve um dia que sangrou. Quando estava ainda pendurado aquele papo. Ó, até que agora está saindo limpo. Aí, eu fico agoniada. Pronto. Aí, cada troca de fralda, eu tenho que limpar. Vamos passar mais um pouquinho de álcool? Vamos. Vou tentar dar a chupeta para ela. Olha, licadora. Toma. 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 Bonitinha. Não sai nada. Ela chupou já. Toma. Eita, que bonita. Chupando uma chupetinha. Nossa. E aí? Adora, olha para mim. Tiqui, 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 tiqui. Gostou? Você gostou da sua chupeta? Deixa a mamãe ver a sua carequinha. Parece que está caindo o cabelo. Para hoje, eu tenho 19 dias de vida já com a minha situação. Careca. Tá aí, ó. Pegada na chupeta. Tá vendo? Quem assistiu o outro vídeo, vai entender que ela está com glanuloma, sei lá. Eu falei no outro vídeo. Aí, se não der jeito, a pomada que eu estou usando, que é essa aqui. Aí, a médica vai passar outro. Se não der jeito, eu acho que vai fazer uma pequena cirurgia. Arrumar, senão o umbigo dela vai ficar feio, ó. Pronto, mamãe. Vamos tirar o cocô. Deixa eu dar banho nela agora. Mamãe, vou até dormir, ó. Olha a pele dela, tá toda descascando. Ai, está aqui olhando. Assim, ó. Cadê? Mostra. Ei. Olha, eu tirei sangue. Olha. Tá brava. Quer mamar? Ah, é assim mesmo. Vai. Ó, 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 ó. Eita, mudou. Que linda, mamãe. Que linda. Olha, foi a primeira vez que ela... Que eu coloquei ela assim. Ai, parabéns. Olha, olha. Eita. Ó, você só pode fazer isso quando estiver do lado, porque, ó. Pra não sufocar. Tá vendo? Vai, amor. Eita, olha a caneca dela. Tá assim. Olha, agora ela pegou o rosto. Pronto, mamãe vai pegar. Olha a minha pose deitadinha, tomando um banhinho. Olha. E tá ficando carequinha. A gente tá aparecendo com isso mais cedo. É isso. O cara não conseguiu... Cada marca, nós temos que mudar para uma marca mais... A marca está colada, porque senão ela não vai acabar. E eu vou ter condição de ficar lá na base. Tá vendo? É melhor, ouvir? É assim, ela dá susto na gente mesmo. Tá vendo aí, não? É, Isadora. Dá um susto atrás um do outro. Mesmo de longe, continue presente. Olha a agonia dela. Pega! Que bicha braba! Puxa, essa coisa não apareceu. Que linda! Isso aí, ela faz assim. Não vou por aqui. Nessas horas, vamos ter que ciência. Obrigado.